Opa, tudo bem? Bom, hoje a gente vai tirar as credenciais do código. Cara, esse é um assunto importantíssimo, importantíssimo. Esses dias eu li uma notícia, caramba, será que eu vou achar aqui? Android Credential Storage Android Credential Storage, News Não, não achei, não achei, não achei. O cara achou um monte de vulnerabilidade no Android no armazenamento de credenciais. É um pouco mais complexo do que simplesmente credencial no código, mas, cara, credencial no código é uma péssima prática. É um negócio super simples de encontrar, de explorar, sabe? Não pode de jeito nenhum ter credencial no código. Esses dias eu li uma notícia sobre o Homebrew Code Credential. Deixa eu ver se eu acho. Esse cara escreveu um arquivo aqui contando como é que ele fez. Em 30 minutos, olhando o código do Homebrew, ele encontrou um lugar lá com credenciais e tal e conseguiu acesso a fazer commit no repositório master do Homebrew, sabe? Isso é um negócio, cara, é seríssimo, é terrível, porque praticamente metade da comunidade Mac que está desenvolvendo software usa Homebrew. É tipo o APT para Mac, né? Como a Apple não fez, a comunidade fez aí o Homebrew. E é um projeto pequeno, é mantido por, acho que são sete voluntários que mantêm o Homebrew. Então, eles não têm os recursos para ter toda a validação de segurança necessária e tal. Então, você imagina, um agressor consegue acesso a esse troço aqui e ele pode pôr código para rodar no Mac da galera aí, de maneira completamente invisível, transparente. Ele pode fazer o que quiser lá, põe qualquer coisa para rodar, sabe? É seríssimo. Então, essa questão de credenciais no código, a gente tem que ser um tanto chato com isso, tá? Não é o lugar certo, não é um bom lugar de jeito nenhum, legal? Bom, eu vou fazer o seguinte, MySQL credentials file. Existe um formato do MySQL que é um formato de arquivo de autenticação. aí using options file paciente aí, eu falei que nessa série eu ia procurar no Google e descobri na hora, então vamos que vamos using options file então eu vou criar um arquivo, eu vou criar aqui na minha pasta home chamado .gotdone.alf desse jeito aqui eu não sei se ele tem que chamar cnf a gente vai descobrir já e aí aqui eu vou colocar assim client user root password root mais SQL agora como é que é o parâmetro lá que tem que passar defaults extra file .gotdone.alf and no option defaults extra file será que isso aqui não funciona no MariaDB será que é com sinal de igual ó, é isso então rodando desse jeito aqui eu não preciso armazenar as credenciais no código será que tem um jeito de eu definir nesse arquivo de options qual que é também o banco de dados default será que tem um jeito de eu definir nesse arquivo de options qual que é também o banco de dados default acho que eu estou querendo demais né acho que eu estou querendo demais né ah, eu posso inclusive pôr o host lá e pode pôr database igual a database name será que isso funciona? vamos ver host igual a localhost database igual a gotdone tá lá tô dentro de gotdone show aí eu não preciso nem deixar o nome do banco aqui desse jeito aqui lindo ah é faltou aqui dizer que é na minha pasta home assim tá grande né putz, não dá pra ler direito olha aí desse jeito eu não preciso armazenar nada aqui no código que seja comprometedor né e eu vou ter esse arquivo gotdone out ali ok muito bem tá na hora de eu começar a fazer então o seguinte aqui eu vou tirar a minha senha e vou colocar a password embora a minha senha não seja muito comprometedora porque putz, local aqui nunca nem me preocupei em mudar não tem tá fechado para acesso externo mas aí vamos deixar aqui no repositório esse sample depois na hora de escrever a documentação a gente explica o que fazer com isso legal vou dar log de novo não reclamou de nada vamos aqui tá lá então tem ó duas linhas ali dizendo que eu estava no console legal funcionou muito bom no próximo vídeo a gente vai começar a escrever o demon de fato tá então o serviço se estendi que vai rodar em background beleza para você não perder o próximo vídeo se inscreve no canal clica no sininho lá que vanda as notificações que aí quando sair o vídeo você vai ser notificado aí no seu celular o youtube vai te avisar beleza então se inscreve clica no sininho valeu